A gente está indo entrevistar o filósofo Peter Paul Pellbart, o maior especialista em Nietzsche e Deleuze do país. As pessoas têm diferentes mundos, por exemplo, existe o mundo da música, o mundo do cinema, o mundo do basquete. Então você compartilha esses diferentes mundos com diferentes pessoas e essa é uma das mágicas da vida. Os segredos podem existir, você não precisa colocar no outro tudo, que o outro tenha que saber tudo. É uma responsabilidade muito grande você colocar todos os seus mundos, toda a sua vida e todas as coisas que você pensa no mundo. Eu entendo assim, não vejo nisso que se chama de segredo, não sei se é um segredo ou se é uma arte de escolher o que cabe compartilhar.